Pelo amor de Deus, para de comer isso Você tá comendo Você tá comendo o pneu Ele come, ó A gente não acha nem os pedaços Dá esse pedaço aí, me dá Para de comer isso aí Cadê o pedaço? Olha aí Dentro da boca dele Você não vai mais brincar com isso Não é pra comer o pneu, seu feio, o que você comeu Não é pra comer Pra você brincar, então cospe os pedacinhos Pois cai com caganeira Que feio, não, não é pra você comer isso Aquiles, guarda o batom, Aquiles Aquiles tá triste Aquiles sabe que você vai embora Ai gente, desisti, tá doendo muito meu braço Doi, ainda doi Tá muito inflamada ainda e eu vou tentar tomar remédio de novo hoje Vamos ver se sara, né? Vamos ver Gente linda Já sabem o tema do vlog dessa semana, né? Eu sozinha em Minnesota com o Aquiles e a Kennedy Porque o Caio tá indo pro Texas pra fazer um treinamento Cinco dias sozinha Sozinha não, né? Com companhia Que dá um trabalho Não sei como vai ser, não sei Eu não vou nem pra academia essa semana Pra chegar em casa mais cedo e ficar com a show Faz um carinho nele assim Quando você ama ele, ele é todo belão do outro assim É, pro dono Gente, olha O Caio nunca ficou longe do Aquiles mais do que isso em três dias Já até marquei uns playdates com ele, sabe? Amiga minha vai levar a cachorra dela na quarta-feira Vai o amigo meu levar a cachorra dele lá em casa Pra brincar com Aquiles Porque o Aquiles vai ficar arrasado Arrasado emocionalmente Tomara que ele se divirta, né? Esqueça que o Caio não tá em casa, gente Porque eu acho que ele vai sofrer muito Ah, eu não vou sofrer muito não, sabe? Vai ter menos rosto pra lavar Menos roupa pra lavar O Caio comprou grilo pra dar pro lagarto E a ração do Aquiles Antes dele morre Não demora, se comporta, tá bom? Eu te ligo na hora que eu fechei Não olha pra nenhuma vagaba Tchau Um buate, gente E agora eu vou no volante Ai, gente, a última vez que o Caio foi pro Texas Foi só por dois dias Eu tava numa casa alugada Uma townhome E eu não tinha Kennedy E o Aquiles era bem pequenininho O Aquiles agora é enorme Eu tenho uma casa pra cuidar E eu tenho a Kennedy Eu tô com medo da beiga E não tenho uma mãe, um primo Alguém pra pedir socorro, me ajuda Dá um medinho, cara Medinho Vamos ver como é que vai ser nossa semana No momento o Spike tá comido, olha lá Come seus negócios, Spike Do boy Aquiles só fica no quarto Tadinho Já tá triste, né, Aquiles Fica triste não, Aquiles Tadinho Aquiles tá bem louco Só quer saber de brincar Olha o rabicózinho dele Né, Aquiles? Pega esse brinquedo Ai, gente, tô cansada pra caramba Porque a Kennedy vai ficar com fome E o Aquiles quer brincar Não dá pra fazer nada Quando Aquiles quer brincar Ele tá atrás de mim Adivinha quem ficou com a Kennedy hoje pra mim? Gente, a minha chefe ficou com a Kennedy pra mim Falei, Glace Vai trabalhar tranquila Eu fui com a Kennedy Falei, oh, really? Pois é, amanhã a Kennedy vai pra creche, né Então vamos ver Tomara que ela fique bem lá a cara dela Tá felizona hoje, né, Kennedy? Passeou um monte com a Denise? Vou pegar esse brinquedo Ai, meu Deus do céu É um furacão Não deixa eu fazer nada essa coisa aí Gente, pior que ontem, coitadinho Ele ficou uma hora olhando pra janela Aquiles fica olhando pra janela O tempo todo Achando que vai chegar Ver as luzes do carro Cuidadinho, gente Ele fica assim Ai, que dor Quero chorar Ai, hoje ele vai fazer a mesma coisa Vai demorar pra ele se ligar, né Que não vai chegar Né, Aquiles Aqui, a gente querendo pegar a câmera, ó Esses dedinhos Minha nossa Quase me derruba Gente, eu vou dar janta pra Aquiles Vou dar janta pra Aquiles Não pega o pé do nenê Vou dar janta pra Kennedy E vou tentar dar janta pra mim mesmo Né, Kennedy? Fala aí Tá osso do caroço Tá São sete horas da noite O Aquiles Se enfiou lá no quarto Não quer sair de lá É, Kennedy Não quer Você acredita? Ele tá com saudade do Caio, né Não quer sair de lá Era pra ele tá aqui infernizando a gente? Não era? Fala aí Era, gente, juro Aí você sobe lá e tá lá na cama Deitado assim, sabe? Com o olho de peixe morto Aquiles, por que você não tá me infernizando lá embaixo? Pode me infernizar, Aquiles Não gosto de ver você triste, Aquiles Por que você só fica na cama, Aquiles? Aquiles O Aquiles tá muito triste Tadinho Tadinho Faz carinho dele Aí, né Pata dele é tudo crespo Ele fica se lambeira inteiro, né Né, Aquiles? Então, gente Tem que passar a meleca nas patas da criança Porque senão fica uma lambição a noite inteira e ninguém dorme Na verdade, Aquiles Fala aí Eu sei que você tá triste Tira essa bolinha Olha o tamanho da patinha da criança Tão pequenininha a patinha dele Tão pequenininha Gente, é sério Parece pata de urso, mano Olha que minha mão é grande Olha isso Pata de urso Essa é uma beleza dele Todo dia e noite Aham, a pirulita não dorme, mano Pirulita, bom dia Aquiles fica ali, ó Enquanto eu dou mamar pra Kennedy Você nem tá dando tanto trabalho Quem deu trabalho foi a Kennedy Que ficou acordando de duas em duas horas A noite inteira Eu sei, eu já tô esperando assim Que horas da tarde E ainda é seis e meia na manhã Agora eu senti falta do Caio Pra revezar Pra vir aqui no quarto da Kennedy E dar chupeta pra ela Vem, Aquiles Fala aí Que a gente nem dormiu Terrível, pirulita Terrível você Terrível Perfumada Arrumada Trocada Turmou a vitamina dela E agora vai esperar a mamãe se maquiar aqui, né Gente, essa vida sem marido é o osso do caroço Acabei de chegar aqui no Walmart pra pegar as conchas Minha amiga hoje vai dormir em casa e vai levar a cachorra dela Então eu acho que vai ser mais fácil pra mim, né Porque eles vão ficar todos felizes com a cachorra dela A cachorra dela é uma Golden De sete anos Linda ela O nome dela é Rory Vamos ver como é que vai ser, né Acai 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 Get in, get in, hurry, get in Get it Get in get in He looks grown up O que você está fazendo? Ele está no arraigando! 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 Ele está no arraigando tantos jogos de vida! Não, mas ele ama! É o seu jogo favorito! Aqui! Take a uma! Take a uma maior! Tee é muito bom! Tee! Take a uma! Take a uma! Take a uma! Take a uma! Ah, não! Ele está no arraigando! É a primeira vez que ele está jogando assim! Ele está no arraigando! Ele está maior! Ele está no arraigando! Ele continua birdsando. Ele está ficando! Ele foi respirando! windup estava seen! Ele havia agora! Ele curtiu! É verdadeira ficar divertido! Ele era funcionar! Eu estou acostumada a isso. Sim, sim. Eu sempre falo. Eu estou feliz que ele está jogando bem. Aquiles, pega o toio. Pegue o toio. Nós ensinamos ele como jogar com a dog. Sim, ele não sabe. Pegue o toio. Pegue o toio. Pegue o toio. Aquiles, pegue o toio. Pegue o toio. Pegue, pegue o toio. Pegue o toio. Ele é um garoto, bom garoto! Ele é tão bonita! Nós estamos tentando chamar o cara Entre 9 e 10 Olha isso Respira, Denise? Não, eu não respondi E então eles me deram o pior O estômago Gente, não tenho pra falar com vocês por motivos de segurança Porque eu estou morrendo de sono Tão bom que hoje ela vai dormir em casa de novo O filho dela também está vindo pra assistir filme com a gente Comer pizza Gente, tô com muita saudade do Caio Foram 3... 3 noites sem o Caio Essa vai ser a quarta noite Veja a hora dele chegar Que coisa, muito triste Uma saudade, não dá pra fazer isso sempre Não dá Ares, come Ares Ares, Aquiles, gentle Good boy Hi, Aquiles Hi, Aquiles Hi, Ares Hi, Ares Hi, poor Ares Hi, poor Ares He's gonna calm down There is Ares He can hide places Look, look He can hide places Look, look Hi, Aquiles Ele não gosta de chuva Ele não tem medo Mas ele não gosta Então ele não cagou Levei lá fora Pus bota Guarda chuva Não vai Quer voltar Aquiles, você cagada em casa Apanhar, Aquiles Tá ouvindo? Não tô com dó de você Já brincou um monte Dois dias direto brincando É, ai de você se cagar em casa, Aquiles Ai de você Quero só ver você de casa com essa chuva Olha quem é de capa de chuva Olha lá Olha lá A capa de chuva dela Do carrinho Olha lá, coitadinho Nem cagou Ai gente, eu tenho que ir trabalhar E hoje eu tenho que levar a Quiles pro trabalho ainda Porque não tem creche hoje O Quiles só vai pra creche duas vezes na semana O Caio tá chegando amanhã Gente, tô tão ansiosa Imagina o Aquiles quando vê o Caio Meu Deus do céu, vai ficar loucão Mas a gente vai buscar o Caio Foi muito difícil, sabe? Car sem o Caio Mas assim, a gente sempre tem que pensar, gente O lado bom das coisas Então eu foquei no lado bom Quando você arruma a pia do marido As coisas vão continuar tudo no mesmo lugar Durante 5 dias As coisas da cozinha continuam tudo no mesmo lugar O nada sai do lugar Nada fica bagunçado, sabe? Eu foquei no lado bom, né? Tomara que ele não esteja assistindo esse vídeo, sabe? E é porque tem alguns vídeos que ele não assiste Tomara que esse seja um deles, né? Não tinha meia, nem shorts Nem roupa espalhada Meu closet estava arrumado Tinha incrível Imagina quando o Aquiles vê o Caio Meu Deus Vou gravar pra vocês Olha lá o gordinho tá ali Já vi ele Lá vem ele Olha lá o gordinho Ai, mas vai que tem um pai aqui pra ele falar comigo Nossa, é uma hora É um meio Hum Aquiles Caio is here, Aquiles It's Caio, Aquiles Here, Aquiles This way, Aquiles Here This way Do you wanna see Caio? Do you wanna see Caio? It's Caio 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 Nossa Lava a pata dele Olha ali a da frente tadinho Ó Aí agora Tadinho Nossa, ele tá espalhando bosta, tá batendo quelado. Bom, eu vou lá ajudar a Kennedy. Eu não tô observando que ele tá me esguelando. Ó, peça a pata da frente. Não pisa, você tá pisando na bosta. Aqui ele sempre estraga tudo. Você molhou o cachorro inteiro. Pôs a mão na bosta. Aquiles, vai limpar uma pata, seu podre. Não, amor, não deixa ele entrar, não. O Caio tá lá embaixo limpando a pata do Aquiles, cheio de bosta, né? E eu vou dar uma mamãe pra Kennedy. Ai, lá vem o bostoiado. Sai daqui. Sai daqui, você tá com cocô. Aquiles, que nojento. Tchau, tchau. Tchau.